O novo Código de Processo Civil trouxe diversas mudanças e novidades relacionadas aos recursos. No Saber Direito desta semana você aprende o que o texto traz sobre repercussão geral, demandas repetitivas, agravo de instrumentos, apelação e muito mais. O convidado é professor, doutor e especialista em Direito Processual, Charley Teixeira Chaves. Estamos novamente no Saber Direito. Meu nome é Charley Teixeira Chaves. Estamos falando de recurso, recurso do novo CPC de 2015. O objetivo primordial desta aula é trazer as principais modificações que o novo Código Processual de 2015 trouxe para a esfera recursal. Nós falamos na primeira aula sobre as principais inovações, falando sobre a questão da eliminação dos embargos infringentes e a criação da técnica dos recursos que foi utilizado no lugar dos embargos. Falamos da eliminação do agravo retido e toda a sua repercussão dessa eliminação e quais são as consequências. Verificamos que o agravo retido, apesar de ser eliminado, ele pode ser manejado, seus argumentos, na razão da apelação, bem como nas contra-razões da apelação. Verificamos que as decisões interlocutórias não urgentes não vão ocorrer a chamada preclusão mais. Falamos sobre a questão da videoconferência para sustentação oral, que é extremamente avançado. Ou seja, a ideia de trabalhar uma sustentação oral por videoconferência é muito bacana, que o novo Código vem trazer. Falamos também da flexibilização dos requisitos de admissibilidade do recurso, sempre que há possibilidade, dentro de um prazo de cinco dias, ser suprido. Então, nós verificamos isso, que o relator poderá aguir e falar isso. Em ato conseguinte, nós falamos muito sobre os princípios. Falamos sobre o princípio do duplo grau de jurisdição, na segunda aula. Falamos sobre o princípio da taxatividade. Falamos sobre o princípio da proibição da reformatio impédio. Falamos sobre o princípio da dialeticidade. Falamos sobre o princípio da complementariedade. E, no princípio da complementariedade, nós focamos na mudança do novo CPC. Nesse princípio da complementariedade, nós falamos sobre a mudança que ocorre nos embargos de declaração, quando ele é modificado e há o manejo de dois recursos, dos embargos de declaração e apelação. E essa modificação surge a possibilidade da implementação da apelação, dentro de um prazo de 15 dias. Isso foi também bem comentado. Em ato conseguinte, na última aula, nós desenvolvemos um estudo sobre apelação. Apelação. Falamos sobre apelação, quais foram as modificações que foram introduzidas. E uma das principais modificações que nós tivemos dentro da apelação foi justamente a técnica de inversão de resultado. Essa técnica de inversão de resultado é justamente a mesma técnica utilizada nos recursos do embargos infringente eliminado. Agora virou uma técnica. E aí foi colocado, pontuado e explicado de forma detalhada. Falamos sobre o recurso adesivo. E ele, nós verificamos que não houve uma modificação do CPC de 73 para o de 2015. Em ato conseguinte, nós falamos um pouco sobre o desembargo de declaração. E aí, nos embargos de declaração, a gente teceu inúmeros comentários. Uma grande mudança do desembargo de declaração foi justamente que cabe embargo de declaração contra qualquer decisão. Antes, ou melhor, atualmente no CPC de 73, só cabe embargo de declaração contra a sentença ou acordo. Agora, também cabe contra a decisão interlocutória. Ou seja, o novo CPC de 2015, ele vai ratificar o entendimento do STJ, que já estava sendo construído. Isso é muito interessante. Falamos muito sobre a ideia do princípio da fugibilidade. E aí, a fugibilidade do novo CPC. Verificamos que há a fugibilidade do embargo de declaração para o agravo interno. Comentamos um pouco sobre diversas modalidades recursais. Dentre elas, falamos um pouco do agravo interno. O agravo interno é contra decisões do relator, decisões monocráticas do relator, justamente para objetivar que a matéria seja reanalisada pelas demais embargadoras. E aí, nós explicamos o agravo interno, a multa que pode ocorrer quando o agravo interno é manejado de forma inadvertida ou de cunho protelatório. Daí, é necessária uma decisão unânime, uma decisão unânime dos embargadores, para que o agravante seja condenado a uma multa de 1% a 5%. Falamos sobre o agravo de instrumento. E foi uma grande mudança o agravo de instrumento. O novo CPC vai trabalhar o agravo de instrumento de forma taxativa, dentro de um rol taxativo. Explicamos toda aquela flexibilização dos requisitos formais do agravo de instrumento, que anteriormente, ou melhor, no Código 73, ele é tratado de forma rigorosa. E aí, demonstramos todas as várias viés que o novo CPC vem trazendo e modificando. Comentamos sobre o agravo para destrancar recurso especial e recurso extraordinário. E hoje, a nossa aula vai se tratar justamente sobre requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Qual o requisito? A chamada repercussão geral no recurso extraordinário. A repercussão geral no recurso extraordinário surgiu com a emenda 45, a emenda constitucional 45 de 2004. Ou seja, houve uma modificação na Constituição para incluir um requisito de admissibilidade, um requisito exclusivo e analisado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Na realidade, a repercussão geral trata-se de um filtro. Um filtro para delimitar as matérias para serem analisadas junto ao Supremo Tribunal Federal. Justamente ligado ao recurso extraordinário. Nós sabemos que o recurso extraordinário tem como objetivo atacar decisões contrárias à própria Constituição. Em resumo, o recurso extraordinário está ligado à ideia do controle de constitucionalidade difuso. Essa é a ideia essencial do recurso extraordinário. Ou seja, trabalha uma ideia de controle difuso da matéria. Nós sabemos que o recurso extraordinário tem um efeito apenas interpartes. Ou seja, uma decisão que só tem efeito apenas para os envolvidos. Para que a decisão do recurso extraordinário tenha efeito Ergon-Homis, ele teria que ser encaminhado ao Senado Federal para editar uma resolução. Essa resolução tem um efeito ex-nunca, ou seja, não se retroage, e teria efeito Ergon-Homis. Só assim que a decisão do recurso extraordinário poderia alcançar todos. Então, o recurso extraordinário em si é um recurso objetivo. O que seria um recurso objetivo? Ao contrário, um recurso objetivo, porque ele se presta para analisar o conteúdo do direito. No caso, o conteúdo da violação da norma constitucional. Então, o recurso extraordinário trata-se de uma modalidade de controle difuso. Uma modalidade de controle difuso. Diante disso, foi criado inúmeros requisitos de admissibilidade para o recurso extraordinário. Esses requisitos, nós temos o pré-questionamento. O que seria o pré-questionamento? A ideia básica é que a matéria constitucional, ela não pode surgir somente no Supremo Tribunal Federal. Há necessidade que a matéria seja pré-decidida anteriormente. Pré-decidida anteriormente. Essa ideia de pré-questionamento justamente surge na ideia de que o recurso tem que ser trabalhado de forma gradativa e a matéria hostilizada, ela tem que ser questionada e constante dos respectivos acordos. Ou seja, o advogado, os respectivos advogados, eles têm que discutir a questão da constitucionalidade da matéria antes de ser encaminhado ou manejado o recurso extraordinário. Não admite uma discussão simplesmente, ah, não, agora eu vou recorrer para o STF. Não, não é dessa forma. A matéria nunca foi discutida, então eu não posso inventar. Então, o pré-questionamento é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. E o novo código traz uma grande evolução sobre o pré-questionamento. Por quê? Porque nós tínhamos tanta dificuldade dos advogados articularem o pré-questionamento, que é a discussão da matéria constitucional, e que essa matéria conste no respectivo acordo, na decisão anteriormente, como também eu tinha dificuldade dos desembargadores incluir essa matéria discutida de forma implícita ou explícita dentro dos acordos. Havia uma recusa da inclusão da matéria constitucional dentro dos acordos, o que provocava o quê? O não conhecimento do recurso extraordinário por ausência de pré-questionamento. O que o novo CPC trouxe de moderno? Trouxe a ideia dos embargos de declaração. Os embargos de declaração com o mecanismo o quê? Pré-questionador. Ora, professor, isso já existia no Código de 1983. Isso já era utilizado. O grande problema é que existe no Código de 1973 o desembargo de declaração com o objetivo de pré-questionar a matéria. O grande problema é que, quando o desembargador não conhecia do desembargo de declaração, eu não tinha outra solução a não ser usar o recurso especial contra o não acolhimento do desembargo de declaração, sob pena de violação da lei federal. Por quê? Porque os desembargadores não incluíam a omissão. Qual é a omissão não incluir no acordo a discussão da matéria constitucional? Como o pré-questionamento exige o requisito da discussão constitucional de forma implícita ou explícita no acordo, a rejeição dos embargos pré-questionadores gerava um problema, porque não conseguia preencher o requisito. Eu tinha, pelo atual, ou pelo Código 73, manejar o recurso especial, para obrigar que os desembargadores, através do recurso especial, venham a incluir, de forma implícita ou explícita, dentro dos acordos. O novo CPC vai acabar com essa utilização de recurso especial quando os embargos de declaração não for conhecido, não aclarar, não incluir a omissão do assunto constitucional, da discussão constitucional dentro dos acordos, de forma implícita ou explícita. O que o novo CPC vai colocar? Que os embargos de declaração poderão ser manejados, e uma vez manejados, independente da inclusão ou não, ou da sanada omissão ou não, eles são tidos como pré-questionados. Então, o novo CPC vai fazer uma chamada pré-questionamento fictício. Ou seja, basta manejar os embargos de declaração que vai ser considerada a matéria como pré-questionada, evitando, assim, o não conhecimento do recurso extraordinário, pela ausência do requisito de pré-questionamento. Outro requisito específico do recurso extraordinário é a chamada repercussão geral. Voltando aqui, só lembrando que a repercussão geral foi incluída pela emenda constitucional 45 de 2004. A repercussão geral, ela é um critério de filtragem. E é um critério de filtragem que gerou muitas polêmicas. Por que gerou muitas polêmicas? Porque a rejeição, a ausência de repercussão geral, ela impede a análise do recurso extraordinário. E ela cria, para todos os casos idênticos, ou seja, a ausência de repercussão geral, uma vez julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e aí, uma vez simulada através de um acordo, toda a matéria idêntica, ela gera reflexo de não conhecimento da matéria. Então, acaba, de certa forma, criando um efeito erga-omens para aquelas matérias que são idênticas, por conta de um entendimento de que a matéria não tem repercussão geral. Veja bem, a repercussão geral, ela foi criada em 2004, foi regulamentada no Código 73, e o novo Código também mantém a estrutura da repercussão geral. A repercussão geral, ela tem alguns critérios. Elas são critérios que transcendem a razão jurídica. Em regra, nós analisamos a matéria do foco constitucional, ou seja, o recurso extraordinário, quando há violação da norma constitucional, por qualquer decisão anterior tratada ou discutida pelos embargadores ou até mesmo pelo juiz monocrático. Há uma violação da norma constitucional. O que acontece? A repercussão geral, ela transcende a discussão jurídica e traz elementos outros para ser analisados. considera a repercussão geral quando a matéria tem uma discussão de fator econômico, político e social, ou seja, há uma transcendência da discussão jurídica. Isso é extremamente polêmico, porque é um critério de filtragem que extrapola a razão de direito, como se a própria razão de direito, ela não abordasse valores econômicos, como se a própria razão de direito não abordasse valores políticos, ou como se a própria discussão jurídica não abordasse valores econômicos. Nós sabemos que dentro do plano, do devido processo legislativo, a discussão normativa, ela passa por inúmeras discussões. Antes de se transformar em lei, ela passa por discussões políticas, econômicas, sociais e também dentro do plano jurídico. E aí, ao criar a repercussão com esses elementos transcendentes de direito, surgiu uma grande discussão. A primeira discussão que a gente coloca sobre a repercussão geral é sobre a sua origem. A origem da repercussão geral. Alguns autores, como Araquem de Assis, vai colocar que, na realidade, a repercussão geral já existiu. Não é novidade. Apesar de ela ter sido incluída pela Emenda 45 de 2004, a repercussão geral já existia dentro do plano constitucional na época da ditadura. Lá chamava a repercussão geral de arguição de relevância. É interessante saber um pouco sobre o contexto histórico, fazer essa interpretação histórica da origem, seja a mesa legislatória ou a mesa lege, justamente porque, ao verificar a origem da regressão de relevância, que muito se assemelha com a repercussão geral, a gente vai perceber o momento da regressão de relevância. A regressão de relevância, ela estava na época da ditadura. Ela foi construída com os mesmos patamares, ou patamares semelhantes à repercussão geral. Lá tinha, só cabia o conhecimento do recurso, quando tinha valores econômicos, políticos, sociais, bem como também morais. Bem como também morais. Ou seja, valores políticos, sociais, econômicos e morais. Coisa que não existe na repercussão geral. Mas o que é interessante colocar é que a questão da arguição de relevância, apesar da sua similitude e proximidade da repercussão geral, ele foi construído no momento da ditadura. Na época, como o próprio Araquem de Assis coloca no seu livro, ele fala que a arguição de relevância era considerada um entulho autoritário, um requisito de admissibilidade recursal abusivo. Tanto é que, quando surgiu a Constituição de 88, a Constituição de 88 não referendou a arguição de relevância. Não referendou a arguição de relevância. Gente, tem mais uma pergunta, vamos ouvir? Como funciona a repercussão geral? A repercussão geral, na prática, é um filtro. Esse critério de filtro, na realidade, ele não admite o recurso quando não há repercussão geral. Aqui, o legislador extrapolou o conceito jurídico para exigir que só existe repercussão geral em quais situações? Situações de relevância sociais, econômicas e políticas. Ou seja, eu tenho que demonstrar que a repercussão geral, ela tem fatores sociais, político-econômico, além do jurídico. A repercussão geral, ela é arcuída como preliminar, como uma preliminar, e que deve ser analisada pelos o quê? Pelos respectivos ministros. A ausência de repercussão geral, ela evita o conhecimento do recurso, o recurso não será conhecido. Diga-se passagem, vai se manter as decisões hostilizadas. A repercussão geral, para ser reconhecida, ela exige, conforme o artigo 102, parágrafo 3 da Constituição da República, que assim estabelece, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso e nos termos da lei, a fim que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-la pela manifestação de dois terços dos seus membros. O que é isso? A repercussão geral, ela exige análise do plenário e apenas por dois terços pode recusar a repercussão geral. Em consequência, ela provoca o não conhecimento de todas as matérias idênticas. Ela provoca o não conhecimento de todas as matérias idênticas. A repercussão geral, aí nós voltamos um pouco sobre a questão histórica, ela tem uma similitude muito grande com a admissão de relevância. Voltando só para sintonizar, a admissão de relevância era tida como intuito autoritário. Agora, a repercussão geral, ela vem como critério democrático. Uma filtragem tida como democrático. Nós sabemos que a crise numérica é um grande problema. O que é essa crise numérica do judiciário? Essa grande quantidade de demandas repetitivas. E aí, a repercussão geral, de certa forma, ela pega matérias idênticas, matérias de direitos idênticas e evita que o tribunal, ou melhor, o Supremo Tribunal, venha a proferir novas decisões com material, com conteúdo idêntico. A repercussão geral, então, é um filtro. Uma filtragem que inibe que o Supremo Tribunal Federal venha a receber matérias de conteúdo idêntico. Diante disso, a parte tem que demonstrar que há admissibilidade do recurso no valor social, ou seja, essa matéria tem conteúdo social, tem conteúdo econômico, tem conteúdo político. E a discussão se faz muito grande, porque, ora, às vezes tem matéria que está protegida constitucionalmente, está protegida constitucionalmente, mas não tem um valor econômico. Eu tenho propriedade, minha propriedade está protegida dentro da Constituição, mas, ao mesmo tempo, essa propriedade, ela pode não ter um valor econômico. Como que eu vou conseguir demonstrar uma questão econômica? Tem a questão social, que fica extremamente demonstrada. E a questão política? Então, a ideia da repercussão geral, eu tenho que transcender os valores jurídicos e tentar demonstrar que a matéria tem que ser analisada sob vários focos, não só o foco jurídico. Daí, temos que transcender. A repercussão geral, ela já tem conteúdos que geram um reconhecimento dela de forma presumida. O que seria esse reconhecimento de forma presumida? O nosso legislador, no novo Código de Processão Civil, no artigo 1035, vai falar o seguinte, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnado, acordado, constar de suma de jurisprudência dominante, ou seja, se a repercussão geral e a matéria estiver de acordo com a súmula ou jurisprudência dominante, haverá o quê? Repercussão geral. Que tenha sido proferido julgamento em casos repetitivos, ou seja, naquelas demandas repetitivas que já tem uma súmula organizada, também vai entender que há repercussão geral. Então, há possibilidade de receber o recurso extraordinário. Bem como, também, reconhecimento da inconstitucionalidade. Se a matéria já foi declarada inconstitucional, o que vai acontecer? Vai poder reconhecer a ideia da repercussão geral. A análise da repercussão geral provoca uma situação da suspensão dos processos em andamento. O que seria essa suspensão dos processos em andamento? As matérias idênticas da discussão da repercussão geral, ou seja, diante da multiplicidade de recursos, uma vez arguido e discutido a repercussão geral, esse era um suspenso até o julgamento da repercussão geral. Qual que é o prazo? Aí o novo Código Processual Civil vai inovar. Inovar em que sentido? Vai estabelecer que a suspensão dos processos deve durar o prazo máximo de um ano. Professor Charler, o que acontece se a repercussão geral não for julgada no prazo de um ano? O novo CPC vai estabelecer a seguinte situação. Ora, não julgado dentro do prazo de um ano, vai ocorrer a suspensão da própria suspensão. Os processos vão ter um andamento. Ou seja, então a ideia é que dê celeridade ao julgamento da repercussão geral, estabelecendo assim o prazo de um ano. Então, o sobrestamento dos recursos, eles têm um prazo e assim deve ser prosseguido. Negada a repercussão, aí o legislador vai estabelecer a seguinte situação. Negada a repercussão, o presidente e o vice-presidente do Tribunal de Origem negará seguimento ao recurso extraordinário sobrestado na origem que veste sobre a matéria o quê? Idêntica. Sobre a matéria idêntica. Ora, então, uma vez negada a repercussão geral, a ideia básica é que toda matéria idêntica não deverá ser analisada pelos tribunais superiores. O que a parte pode fazer para mostrar que a repercussão geral não é caso idêntico? A ideia do advogado, quando ele tem uma matéria que o processo está sobrestado, é de eu tentar demonstrar para o tribunal que aquela amostragem do caso não se identifica com aquilo que está sendo discutido, demonstrar que trata-se de um caso diferenciado. Diante disso, é a solução que o advogado tem. Então, em relação à repercussão geral, é um requisito de filtro analisado pelo Supremo que gera um efeito para todos os processos que tenham matéria idêntica. Uma nova inovação que é trazida pelo CPC de 2015, uma inovação que, na realidade, é de nosso conhecimento. É a ideia das chamadas demandas repetitivas ou multiplicidade de recursos. Demandas repetitivas ou multiplicidade de recursos. O CPC vai criar situações extremamente interessantes sobre a questão da jurisprudência. Primeiro ponto que se coloca é justamente quando eu tenho uma multiplicidade de matéria e a matéria é só de direito. Ora, o novo CPC vai possibilitar a questão do incidente de demandas repetitivas, inclusive nos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça, dentro do seu campo de abrangência, criando, assim, súmulas para uniformizar entendimentos. Qual é a ideia principal desses precedentes? Ora, parece que o nosso legislador cada vez mais se aproxima do sistema da civil law misturando com a comolol. O nosso sistema é civil law e o modelo da comolol, ele trabalha a ideia da jurisprudência, né? A ideia da jurisprudência. A gente vai perceber que cada vez mais a jurisprudência está criando forças. Nós sabemos que a ideia básica é que a jurisprudência, ela não é fonte primária do direito. Mas, a ideia da demanda repetitiva é justamente tentar botar segurança, ou melhor, colocar segurança, nas demandas de multiplicidade que se identificam pelo fato de direito. Criando, assim, uma solução, criando, assim, uma solução para todos os casos idênticos. E aí surge a demanda repetitiva, que também pode ser discutida tanto no STF como no STJ. No plano do Tribunal Regional Federal e no Tribunal de Justiça, essa demanda, ela vai sobrestar todos os processos com matérias idênticas. Também será observado o prazo de um ano de sobrestamento. Ou seja, os tribunais devem solucionar as demandas repetitivas dentro do prazo de um ano. É interessante que os recursos que são utilizados como amostragem, se a parte desistir, mesmo que ela venha a desistir, ou seja, eu estou desistindo do recurso, não preciso de aquiescência da outra parte, ele ainda serve como mecanismo de amostragem. Continua sendo utilizado como mecanismo de amostragem. Quando a demanda repetitiva é arguida no Superior Tribunal de Justiça e no STF, no Supremo Tribunal Federal, o relator, além de receber duas amostragens, ou seja, recebe duas amostragens dos recursos para analisar e uniformizar o entendimento, o relator não está obrigado a ficar com apenas essas duas amostragens. O relator, ele pode escolher outra amostragem. Outra amostragem. Ele pode escolher mais dois outros recursos. A ideia é que venha trazer uma maior gama de situações para que a tese seja discutida perante os envolvidos e perante outros. Daí surge uma questão interessante. O novo CPC vai, de forma clara, regulamentar a figura do Amico Oscuro e das chamadas audiências públicas. É muito interessante a questão das audiências públicas, justamente porque as ideias de demandas repetitivas, ela cria um efeito para todo o território, no caso dos tribunais de justiça em todo o Estado. Também cria um efeito de suspensão para todos os processos nos tribunais regionais federais, conforme suas regiões. E quando ele é manejado perante o STF ou STJ, ele também cria para todo o território brasileiro. E cria toda uma organização de um entendimento de uma decisão que vai ser coadunada para orientar todos os processos com matérias idênticas. Ao permitir uma ampla discussão, amplia-se o leque de discussão democrática. Ora, a amostragem, ela se dá por dois recursos. Normalmente, os tribunais superiores indicam dois recursos de amostragem. O relator pode escolher mais dois recursos. Nada impede que ele venha a escolher mais de dois e assim por diante. A ideia é que a testificação e a discussão da matéria passe para o maior número de pessoas envolvidas. Daí surge a ideia da audiência pública. Daí surge a ideia da audiência pública. Essa audiência pública, para mim, é uma inovação. Porque ela permite que inúmeras pessoas de conhecimentos específicos... Aí a gente vai falar um pouco sobre o Amicoscúria, também conhecido como Amigo da Corte. É conhecido como vetor interpretativo. Por quê? Porque muitas das vezes, os ministros, os julgadores, eles vêm julgar matérias que tem pessoas que estudam há muito tempo sobre determinados pontos. E, logicamente, nós vamos falar que essas pessoas têm uma contribuição a ser dada. Ora, tem uma matéria específica, tem uma matéria da biologia que eles estudam e o assunto é justamente uma matéria da biologia. Vamos colocar assim por diante, que é um tema que está sendo levado no judiciário. Eu gosto de falar muito que o direito, ele abrange o direito e entra em todos os campos das discussões. Diante disso, nessa audiência pública, nós vamos trazer um vetor interpretativo. Esse vetor interpretativo, ele amplia a discussão, ele favorece o contraditório e a ampla defesa, porque eu gosto até de colocar que a ampla defesa é a ampla argumentação. Ele reconhece outros sujeitos para se tornar construtor de uma realidade e autor de uma realidade. A decisão, ela passa a ser construída por um maior leque de opiniões diversas, para atender todas as teses dos casos idênticos, possibilitando, assim, uma discussão ampla e fecunda sobre vários assuntos. Então, a ideia da figura do Amicus Curia, nessa discussão dessas demandas repetitivas, ela engrandece, engrandece cada vez mais a discussão jurídica. O processo em si, trazendo não só os envolvidos, que cada um de forma individual vai tentar defender sua realidade, mas nas demandas repetitivas. Quando eu tenho audiência pública, eu trago pessoas que não são partes, mas que são interessadas com o interesse jurídico do aprimoramento da própria realidade jurídica. E aí, eu tenho essa figura desse vetor interpretativo, que transforma a discussão em uma testificação fecunda, onde eu tento trazer inúmeros argumentos ligados aos tópicos. Logicamente que, quando a gente fala, assim, do tema do mérito da discussão das demandas repetitivas, ela está ligada àquela discussão. Porém, nada impede que aquele foco seja alastrado para resolver de forma melhor, não só para entender os envolvidos daqueles processos que estão paralisados, e veja bem, eles são paralisados de forma humanitária, paralisados pelo período do prazo de um ano, mas também para que aquela decisão seja testificável e comprove a sua falibilidade ou não, sob vários pontos. Então, o novo CPC inova muito com as demandas repetitivas. Ela cria, ela cria basicamente uma decisão construída com um leque de interessados que são ampliados. Eu posso entender que a demanda, ao ser ampliada, esse leque, ele vai trazer inúmeras situações, inúmeras situações que a gente vai visualizar. Visualizar no que? No resultado da decisão. O legislador vai criar alguns requisitos de amostragem. Os requisitos são selecionados. Primeiro, identificar com precisão a questão a ser submetida ao julgamento. Determinará a suspensão do processo em todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que veste sobre questão e tramite no território nacional. Poderá requisitar ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. A desistência não impede a análise da matéria já escolhida. A audiência pública será fixada. E qual será o conteúdo do acordo? O artigo 1038 do novo CPC, no parágrafo terceiro, vai falar que o conteúdo do acordo abrange a análise de todos os fundamentos das teses jurídicas indiscutivas, favoráveis e contrárias. E isso é a ideia primordial dessa demanda. Nós temos mais uma pergunta? Vamos ouvir? Como funciona quando existem vários recursos com o mesmo fundamento e questão de direito? Então nós vamos falar sobre a questão da multiplicidade de recursos. Várias demandas sobre o mesmo fato, o mesmo associado de direito. Nós temos algum critério. Primeiro, ora, imagine o seguinte, o judiciário tendo vários posicionamentos distintos sobre a mesma matéria. E aí a matéria está se repetindo porque ela é uma matéria que se tornou o quê? Se tornou não pacífica, né? Até mesmo o judiciário, ela entende a matéria como vários sentidos. Eu gosto de falar o seguinte, muitas das vezes a interpretação da norma, ela tem um caráter plussignificativo ou plussêmico, ou seja, a norma seria a minha mão e meus dedos seriam a interpretação da norma, ou seja, uma norma que ela tem mais de uma interpretação. Quando eu tenho normas nesse sentido, ela acaba provocando uma realidade jurídica de uma discussão muito ampla. Eu tenho julgadores que entendem nesse sentido, eu tenho outro julgador que entendem nesse sentido, eu tenho tribunais nesse e assim por diante. Ou seja, a matéria gera uma intranquilidade. Essa intranquilidade provoca uma insegurança. É muito complicado, até mesmo na figura do advogado, quando eu demando uma situação para um cliente, a mesma situação eu vejo que ele não obtém êxito, mas eu consigo obter êxito para outras pessoas. Eu já tive casos semelhantes que em matérias idênticas que eu obtive um conhecido e o outro não. E aí é muito complicado para explicar para o leigo por que eu consegui para um e o outro não. Justamente porque eu tenho essa discussão. E aí quando eu tenho essa multiplicidade de matéria, a primeiro patamar que se coloca dessa ideia de demandas, desse incidente de demandas repetitivas para tentar uniformizar é justamente a questão ou o critério da segurança jurídica. Essa segurança jurídica, por quê? Porque a cada vez que a gente imagina e verifica decisões diferentes, uma atende uma pessoa e a outra atende de forma diferente. Isso gera uma insegurança. E o judiciário, com o objetivo de uniformizar entendimento, ele busca ter um respaldo e até mesmo a supremacia e efetividade das suas respectivas decisões. Por isso que essa amostragem tem que ser bem escolhida. Por isso que essa amostragem, nós vimos que quando a demanda se dá pelo STF ou STJ, o relator não está preso à amostragem apenas dos dois recursos indicados pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, ele pode buscar mais outros recursos, ele pode buscar mais dois. Eu entendo que o legislador coloca que o relator, além dos dois, ele pode indicar mais duas amostragens para ampliar o leque, para verificar que aquele recurso também tem uma abordagem maior. Eu entendo que ele pode ampliar muito mais do que dois. Quanto mais você tem um leque de demandas repetitivas que tem teses diferentes e que são analisados, melhor será o resultado, melhor será a testificação e a felibilidade para ter um resultado final. A ideia dessa multiplicidade provoca insegurança. Que também atenda a tendência desse procedimento, dessa demanda de repetição, dessa ideia de uniformização de entendimento, para atender as chamadas de segurança jurídica e também atender o princípio constitucional da isonomia. Ora, o que é a ideia da isonomia? Tratar as pessoas de formas iguais. Ou seja, a legislação pode até desnivelar, mas ela tem que igualar as realidades jurídicas. E aí nós sabemos que o reflexo de uma decisão jurídica tem um reflexo social muito grande. O impacto de uma decisão gera um impacto que gera inúmeros transtornos na vida das pessoas. Diante disso, quando eu tenho decisões de um juiz, de um julgador, de um outro sentido, elas geram insegurança, que também é um desconforto do judiciário. Nós sabemos que cada vez que há um aumento de demandas, é porque nós também percebemos que há uma negativa ou reconhecimento de uma demanda, de uma legislação que não é reconhecida pela sociedade. Porque a partir do momento que eu tenho essa crise, aí eu preciso do judiciário para equacionar e resolver essas realidades jurídicas. Diante disso, questionamentos sobre essa ideia da utilização da jurisprudência como mecanismo, entre aspas, de pacificação social, se é bom ou não, é o que o novo CPC está adotando. Ora, vocês poderiam falar assim, Professor Charlie, nós não estamos mudando o sistema? O nosso sistema é da civil law. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 2º, estabelece que ninguém deixará de fazer nada se não em virtude de lei, e não de jurisprudência, e não de uniformização de entendimento. Ora, essas jurisprudências, vocês poderiam até questionar, não só o princípio da reserva legal, mas também questionar sobre o princípio do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade das fundamentações e decisões jurisdicionais. Essa uniformização de entendimento, seja pelas demandas repetitivas, que ela cria um lastro para todas as situações idênticas, elas não violariam o princípio do contraditório e da ampla defesa? Professor Charlie, ela não violaria o princípio do devido processo legal? Porque a ideia constitucional é que todo processo, ou melhor, de acordo com o artigo 5º, inciso 35, ninguém deixará de fazer nada se não em virtude de lei. E o artigo 5º, inciso 35, vai estabelecer que nenhuma lei excluirá do poder judiciário apreciação de lesão ou ameaça a direito. Diante desse contexto, a gente tem essas críticas, críticas justamente porque, realmente, quando você cria uma uniformidade de entendimento, essa uniformidade vai afetar o mundo jurídico de outras pessoas. A solução que o código tentou colocar foi essa ideia de audiências públicas, essa ampliação do leque de interessados, que, de certa forma, não são partes, mas que tem o objetivo de trazer um elemento de compreensão sobre o assunto, que é a figura do Amico Oscura, que é justamente tentar pegar todas as teses possíveis para discutir e criar uma uniformização de entendimento. Lógico, nós temos o questionamento contraditório. Ora, minha matéria não foi passada, não foi julgada. A jurisprudência, ela impede, teoricamente, a análise dos recursos. Nós sabemos disso. Ora, lá no novo código, deixa bem claro que chamadas súmulas impeditivas de recursos, ou seja, quando a matéria já foi decidida pela demanda repetitiva, o que vai acontecer com o recurso? O relator não vai conhecer do recurso. Ora, professor Chá, o que eu posso fazer quando tem essa discussão? Eu posso utilizar a via recursal para tentar modificar esse entendimento. Eu tenho as teses de revisão dessas súmulas também. Eu tenho a própria estrutura recursal que ajuda a aprimorar esses entendimentos. Nós sabemos que os entendimentos devem ser modificados e acompanhar a dinamicidade da sociedade. Diante disso, muitos súmulas, nós já percebemos que muitos súmulas já foram cancelados, muitos entendimentos já foram modificados, justamente por quê? Por conta dessa discussão jurídica. Nós temos, assim, um papel muito importante da advocacia, do Ministério Público, que vem questionar alguns entendimentos. Esses entendimentos que vão se petrificando, eles, logicamente, são passíveis de falibilidade. A sociedade muda, e a partir do momento que a sociedade muda, eu tenho uma Constituição que permite o devido processo legal. Ainda não se colocou, tirando a súmula vinculante, ainda não se colocou que essas demandas vão impedir os recursos, porque eu tenho o recurso do seu não acolhimento. Qual que é a ideia central? Mostrar que o meu entendimento é diferente, que o caso não se amolda ao meu contexto. Se não se amolda ao meu contexto, eu tenho uma realidade recursal diversa daquele entendimento jurisprudencial. O novo CPC deixa bem claro a importância disso, porque até mesmo quando eu falo de decisão fundamentada, o novo CPC vai criar um mecanismo extremamente moderno. No que sentido, professor? Ora, a gente vai visualizar lá no artigo 489 do novo CPC, se não me engano, que para considerar uma decisão fundamentada, não basta apenas pegar uma jurisprudência e colacionar. isso era muito comum. Assim, tendo a jurisprudência do Tribunal Superior, é assim e assim decido. De acordo com o novo CPC, isso não é uma decisão fundamentada. Isso não é uma decisão fundamentada. Por quê? Eu tenho que fazer o amoldamento do caso da súmula vinculante, ou do caso da súmula, ou do caso da jurisprudência dominante, ou do caso da demanda de repetição que foi utilizada, com o caso concreto. Eu tenho que demonstrar que, o julgador tem que demonstrar que o caso que foi pacificado, o entendimento dominante dos tribunais superiores, é idêntico ao meu caso, sob pena de não fundamentação. Eu tenho que articular. Eu gosto de contar algumas situações práticas, que eu visualizo, sobre essa falta de fundamentação, sobre essa utilização de jurisprudência dominante, de forma inadvertida, num contexto que já aconteceu comigo. Certa feita, eu tinha uma decisão que revogava um aliminar, e que era uma decisão de uma folha. Uma decisão de uma folha. E essa decisão tinha uma jurisprudência do tribunal superior, desses tribunais superiores. O que acontecia nessa jurisprudência? A emenda aparentava completamente com o meu contexto. E, logicamente, ela provocava a cassação da aliminar do meu cliente. Fui embora, em casa, e resolvi abrir o acordo da emenda. Nós sabemos que a emenda é um resumo daquilo que foi julgado. E, ao ler o acordo, um acordo de mais ou menos 60 páginas, consegui visualizar que o acordo, ele não exteriorizava o caso fático da minha cliente. Senhores, eu percebi que o acordo, quando eu fui desenvolver toda a leitura, a emenda, ela aparecia com o meu contexto, mas o acordo não. Ou seja, quem elaborou a emenda, não conseguiu sintetizar de forma clara, e acabou amoldando uma realidade jurídica que aparentava o meu contexto jurídico, mas não era, porque o acordo, ele tinha um outro contexto. O que foi feito? Foi feito um agravo de instrumento, e, no próprio agravo de instrumento, o próprio julgador reconsiderou, retratou no momento da retratação, voltou atrás. O que eu quero colocar para vocês? Que, como o novo CPC está preocupado na utilização da jurisprudência, para evitar, o julgador também deverá o quê? Fundamentar e mostrar, ó, essa jurisprudência dominante se enquadra no seu caso, por isso e por isso. Não basta apenas colacionar a jurisprudência, o assunto vinculante, ele tem que demonstrar. Não basta, o novo código, processor civil, quando ele fala em fundamentação, ele fala, não considera-se fundamentado, também a decisão que só reproduz o dispositivo de lei. A gente visualiza isso de forma bem clara. Nós sabemos que tem a chamada teoria do fingimento de uma decisão. Eu mostro uma decisão fundamentada, que, na realidade, ela é fundamentada em termos teóricos, ela é fundamentada em termos jurídicos, mas ela não se amolda ao fato. Ela não consegue enquadrar o fato jurídico. Ao ler, eu consigo exteriorizar conhecimento jurídico, mas eu não visualizo uma fundamentação ao caso concreto. E isso é muito comum. Então, todas essas ressalvas sobre a questão da jurisprudência de uniformização devem ser tomadas. E o novo código parece que ele se preocupa. Daí, é importante fazer a leitura do artigo 489 do novo CPC. Por que é importante? Porque esse artigo, ele traz a ideia de fundamentação das decisões juridicionais. E é muito importante isso. Veja bem, o artigo 489 do novo CPC de 2015 vai estabelecer no seu parágrafo primeiro não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo que se limitar a indicar a reprodução ou paráfase de ato normativo sem explicar sua relação com sua causa ou questão decidida. Veja bem, o inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 489, ele deixa bem claro. Não basta só citar dispositivo ou parafasear ou citar inúmeras doutrinas. Isso não é fundamentação. Isso é elemento de implementação de uma fundamentação. Eu tenho que fazer articulação do fato, do caso concreto julgado, com o contexto da lei. E isso é muito importante nesse artigo. Mais ainda, o inciso 2 vai colocar também não considera-se fundamentada a decisão empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar os motivos concretos da sua incidência no caso concreto. Eu não posso, em nome da sociedade, em nome dos valores políticos, em nome dos valores econômicos, sem fazer uma conotação do que seria isso para o caso concreto. Então, também é considerada uma decisão sem fundamentação a utilização de termos genéricos sem fazer essa interligação com o próprio contexto da discussão do respectivo processo. Também se considera não fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam para justificar qualquer outra decisão. Ou seja, tomar de empréstimo decisões anteriores, fazer fundamentação chamada pré-racione, ou seja, eu adoto os fundamentos da decisão anterior. Nós vamos ver que lá no agravo interno tenha justamente essa impossibilidade que o relator não pode utilizar o fundamento do indeferimento do agravo com seus fundamentos. Ele tem que fundamentar. Na realidade, pelo princípio da indelegabilidade, é atribuição do julgador fundamentar sua decisão e não tomar por empréstimo qualquer outro argumento, seja de quem for do Ministério Público ou de outra parte. É interessante ainda, inciso 4º, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, isso é muito importante. A ideia é central, não mais aquela ideia de passar amparçã de forma suave sobre todos os argumentos, mas a ideia primordial é passar por todas as teses jurídicas e justificar e fundamentar sua aceitação ou não aceitação. O inciso 5º, se limitar a invocar precedente ou enunciar de súmulas sem identificar seu fundamento determinante, nem demonstrar que o caso sobre julgamento se ajusta com o fundamento. É aquilo que eu tinha colocado que aconteceu comigo. A súmula ou o entendimento dominante tem que ser demonstrado que se encaixa ao caso concreto. A jurisprudência é elemento para corroborar o entendimento e não ao próprio entendimento. Não há uma pré-coisa julgada de jurisprudência. Não existe isso, pré-coisa julgada de jurisprudência. Então, a jurisprudência é um argumento construído que deve fortalecer junto com o contexto da discussão probatória do respectivo processo. E, por fim, o inciso 5 do parágrafo 1º, do artigo 489 do novo CPC, vai deixar bem claro, também não considera fundamentada a decisão interlocutória, sentença ou acordo, que deixar de seguir enunciado de suma, jurisprudência, o precedente invocado na parte, sem demonstrar a existência de extinção no caso do julgamento ou a superação do entendimento. Ora, superação do entendimento. Então, vai deixar bem claro que também não considero fundamentado quando eu não atendo às decisões dominantes. Mas, se eu não quiser, e o julgador não quiser entender aquela jurisprudência dominante, o que ele vai objetivar? Ele vai objetivar, mostrar que aquela matéria foi superada. E aí, isso faz parte da democracia, a testificação, a revisão dessas teses, dessas jurisprudências. Nós temos mais uma pergunta, vamos a ouvir? Quando é cabível a aplicação do incidente de resolução de demandas repetitivas? A instauração do incidente na esfera do Tribunal Regional Federal e nos Tribunais de Justiça, ele tem dois elementos. O primeiro elemento é justamente que a matéria seja idêntica de direito. E há uma multiplicidade dessa matéria. Ou seja, há uma grande quantidade. Então, essa é a primeira situação. Há uma repetição, uma multiplicação dessas demandas que quando a matéria é de fato e de direito, ou melhor, matéria de idêntica, de conteúdo idêntico. E a outra situação é justamente para preservar a segurança jurídica. Preservar a segurança jurídica justamente porque quando eu tenho uma grande quantidade de matérias seja discutida de forma idêntica, eu tenho que, com o objetivo dessa demanda de repetição, é justamente uniformizar o entendimento, evitando assim entendimentos distintos dos vários jogadores, como a gente colocou anteriormente. E mais ainda, e por fim, a questão da isonomia. A isonomia. Então, esses são os critérios para admitir a questão da demanda de repetição. Pois bem, senhores, nós tratamos aqui nessas aulas, nós não conseguimos desgatar todos os tópicos, mas o objetivo primordial é trazer várias opiniões sobre vários pontos do novo CPC e trazer também uma compreensão de como funciona a sistemática do recurso. O recurso é extremamente importante. Eu defendo que o recurso é um mecanismo democrático e constitucional, que é essencial. Ele não pode ser lido nem entendido como um mecanismo de procrastinação. Na realidade, é a única forma que nós temos de testificar a falibilidade dos julgados e até mesmo aprimorar os julgados. Então, o recurso tem um papel importante dentro da democracia. Lógico que, em várias situações, o novo Código vai tentar remediar para evitar o quê? A utilização inadvertida dos recursos, como um recurso contorno de crédito procladatório, procrastinatório, como nós vimos nas multas dos embargos de declaração, como nós verificamos também na multa do agravo interno e assim por diante. A construção do recurso no modelo constitucional é extremamente importante. O recurso tem um viés constitucional e democrático. Seu objetivo primordial é justamente trazer testificação e aprimoramento e até superação daquilo que foi desenvolvido de reposto. Eu agradeço a todos vocês que assistiram todas as nossas cinco aulas ligadas ao recurso. É muito importante essa matéria. E agradeço e continuo incentivando vocês que recurso é um mecanismo extremamente importante e democrático. Muito obrigado a todos. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e também pode estudar